Tem alguns momentos de nossas vidas que tudo o que nós queremos é que um amigo coloque a mão no nosso ombro e diga que está ao nosso lado. Há um poder especial no toque de Jesus. Todos os que foram tocados por ele tiveram as suas vidas transformadas. Que nessa noite você sinta esse toque suave, porém intenso, seguro, porém libertador de Jesus. Deus, que nos tira da escuridão e deixa o nosso coração cheio de paz. Amado por um peso, oh quão triste eu amei. Até sentir a mal de Cristo, não sou mais como eu era, eu sei. Tocou, Jesus tocou, tocou De paz encheu meu coração Quando o Senhor Jesus me tocou Livrou-me da escuridão Desde que encontrei a Cristo E senti seu terno amor Eu tenho achado paz e vida Pra sempre eu cantarei em seu louvor Tocou, Jesus tocou, tocou De paz encheu meu coração Quando o Senhor Jesus me tocou Livrou-me da escuridão Tocou, Jesus tocou, tocou De paz encheu meu coração Quando o Senhor Jesus me tocou Livrou-me da escuridão Livrou-me da escuridão Livrou-me da escuridão